Música Fala, meu querido Seninha, o que acontece, meu querido? É, uma sexta-feira, agora, nesse 3 de fevereiro. Muito bem, Sena, vamos trabalhar ou não? Vamos trabalhar, porque... Bora, bora. Se quiser saber de boas notícias. Muito bem, então vamos às notícias com o Marcelo de Sena Sena. Viva, Nilce! Pelé reclama do Santos por ter que pagar o uso do seu camarote na Vila Belmiro. Hino do Santos. Sou o Alvinheiro na Vila Belmiro, que mora dentro do meu coração. Não, o hino do outro hino. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Segue o jornal, Sena. Tem história do biólogo... Imitação de Michel Temer, Sena. Meus amigos do pânico... Professor Vila Bravo. Vai. Meus amigos do pânico... Vamos... Professor Vila, muito bravo, muito bravo, professor Vila... Do ex-presidente Lula, quem tiver... Lula não, Lula é triste. Não, não, não. Lula e Mano Brau. Não posso fazer meditação, porque... Mano Brau, Mano Brau. Meu... Ô, Mano. Vamos... Casa Grande. Casa Grande. Leva ele. Casa Grande. Casa Grande. Domingo do pânico. Serra o Jornal, Sena. Sena do Sena e o... Show de imitações. Serra o Jornal. Sena do Sena e o... Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Tarde, turma. Vamos lá. Grande boleta. Certo. Aí, Zu. Belê. Então tá bom. Hoje é nóis. Hoje é nóis. O respeito é como dinheiro. Você pode pedir, só que é melhor obtê-lo. Chupa, Gabiru. É isso aí, Gabiru. É isso aí, mano. Entendeu? Entendi. Entendi, mano. Entendi que a mamá vai ser minha. Eu tenho uma denúncia. Eu tenho uma denúncia em mim do Surita. Você sabe que eu me separei. Tenho uma boa relação com a minha querida amiga, mãe do meu filho. O Gabiru, ele curte todas as fotos da minha ex-mulher. Eu acho de uma deselegança. Ele tá pegando sua ex-mulher. Não, tudo bem, mas você vai ficar lá? Eu fico curtindo, que é bonito pra curtir. O cara curte todas as fotos. Eu gosto mesmo, mano. Eu vou continuar curtindo. Você vai cuidar do meu filho também, viu? Eu cuido com o maior prazer. Eu vou dizer que você é pra ele. Isso aí não vale nada, velho. O problema é que eu vou ter que sustentar o Gabiru. Tá, tá bom. Tá investindo lá, Gabiru? Opa. É? É. Gabiru é... É a volta. É o tio Suquita. Alô. Isso aqui. O tio Suquita ali. A vida, hein? Quem você convidou? O me convida. Implante. No Nicolas. Muito bem. Hoje teremos presença encantadora. Fernandinha Vasconcelos e Cássio Reis. Eles estão nos palcos agora, não é isso? É. Casal da vida real, meu. Enfim, nós. Em cartaz do teatro, Raul Cortes, em São Paulo. Boa. É isso aí? É do Bruno Mazola, né? É o texto. Do Bruno Mazola? É, o texto. Muito bem. Então vamos trabalhar? Bora, bora, bora. Começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Fala, Seninha. E aí, Sena? Muitas coisas novas que eu fiquei nesse período das férias. O que tem de novo, Sena? O que tem de novo, Sena? É, tem muita coisa esportiva também. Eu fui aprimorar meu lado cultural, trocando as ideias com gente importante. Você viajou, Sena, nas férias? Não, mas fiquei viajando muito pouco, porque com o dia a dia de trabalho, a gente tem que fazer algumas saídas estratégicas. Ah, é? É. Por exemplo? Saindo nos dias atípicos, para ir para o Guarujá, tive que ir nos dias que é anti-fluxo. Ah, entendi. Anti-fluxo. Entendi, entendi. Vamos trabalhar ou não, Sena? Olha aí, que legal. Hã? Uma pessoa especial hoje, o pessoal vai matar a saudade. Muito bem, senhores e senhores. Nossos convidados nesta sexta-feira. Cássio vai ter pedido para mim. Certo? Certo. Hoje, uma presença encantadora neste programa, um casal na vida real e nos palcos. Hoje, nós vamos falar sobre manias, segredos, cobranças, ciúme, amor e tesão. Olha! Ai, que testinho mais gay. Aqui está Cássio Reis e Fernanda. Êêêê! Êêê! 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 Participação especial de Paulinha, hoje aqui no programa. Deixa ela sentar aí, Sena. Você não é casada, ela é casada. É, Sena. Tudo bom, dona Fernanda? Tudo jóia. Como é que está a vida? Está ótima. É? Está ótima, só a tua, né? Porque porra. Sério que está ótima a sua vida? Está ótima. Fernanda está feliz. A nossa está mais ou menos. Vem mais ou menos. Está mais para menos do que para mais. É. Que merda. Não é? Está mesmo, mas está mesmo. É. Mas faz parte. Cássio é um comparecendo. E você, Cássio? Está comparecendo bem? Está deixando uma mulher feliz. Está mesmo, cara. Ela está com uma cara boa. Uma pele boa. Responde sorrindo, eu fico feliz. Boa tarde, primeiramente. Prazer estar aqui. Boa tarde, Brasil. Botar de mundo, botar de universo, né? Todos estão acompanhando a gente. Prazer estar aqui com vocês, viu? Fernanda está bem, né, amor? Está bem? Estou bem. Estou ótima. Tá bom. Quando ela fala isso, eu fico feliz por uma semana. Que bom. Que bom. Tem data de validade. Depois... Ela já falou umas três vezes. Tem quase um mês. É um mês aí de alegria. Eu vejo uma felicidade mesmo no casal. Mas trabalhar junto não é uma coisa que dá aquela... Brochada? Exatamente, né? Eu queria falar essa palavra, mas... Não tem sido. A gente está um ano e meio nessa situação. É. Não, às vezes rola um estresse, né, amor? Mas tem sido bom. Vocês já brigaram antes de estiverem em cena, tipo, tretados e fizeram várias vezes? Às vezes de sexta a domingo. Às vezes na própria, na peça. Na peça, vocês estão. É, às vezes a gente... É, aí começa a brigar sério. Uma vez voou um banco da peça em mim, do nada. Não está num roteiro isso. Eu falei, isso aí não está. Eu sabia que era de propósito. Eu sabia que era pessoal. Rola uma olhada feia também, às vezes, né? Tipo, ó... Quando ela está de TPM, a situação complica. Por exemplo, esse final de semana, ela está de TPM. Ou seja, quem for assistir o espetáculo esse final de semana, sábado e domingo, no Raul Cortes... Se ela te der uma cotovelada, foi... Tem apresentações, assim, inesquecíveis, principalmente pra mim. A peça, ela é o quê? É o relacionamento? É sobre vocês? O que que é? É um casal? Explica. Pode explicar pra ele. É um casal que está comemorando o primeiro dia dos namorados, depois que eles casaram, e eles acabam trancados no banheiro. Eles estão se trocando pra ir comemorar e a porta fecha. Mas fala sobre relação humana. Fala sobre até quanto se aguenta o outro, quanto você joga as suas frustrações, a sua raiva, as suas escolhas, quem você escolhe pra estar perto de você... Quanto a gente não respeita o ponto de vista do outro, quanto é importante ouvir o amiguinho ao lado... Fala sobre as crises que uma relação passa desde o começo, quando está amadurecendo a intimidade, até questões mais difíceis de resolver. Muitas aventuras, muitas surpresas e muitas gargalhadas, o público se diverte. Isso é bom. O público acaba se identificar... Eles estão vendo dois personagens ali, obviamente, Zeca, que é o meu personagem, e Fernanda, que faz o personagem da Fernanda, que é um nome comum aí hoje em dia, né, no teatro? Dois. Fernanda. E aí o público acaba se divertindo muito com esse casal que está ali vivendo tudo isso no palco, porém o público se identifica muito porque se vê nesses personagens também, de alguma forma. Eles acabam se identificando com as situações que eles passam, com as discussões de relações que esses dois passam no palco, né, Fernanda? É, eu acho que por sermos um casal também, isso dá uma ilusão maior para o público, né? Porém não é um reality show. É, não é um reality, a gente segue um roteiro, mas eu acho que a sensação que fica é essa ilusão de que eles realmente estão assistindo a nossa relação ali. Entendi. Mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. Deve ser bacana. Não, a gente tem o roteiro. Mas alguma coisa tem a ver com vocês ou não? Ah, sempre tem, né? Assim, sempre tem. Menos banco voando, assim. Só banco voando não. Mas por isso que eu acho que é num banheiro, né? Porque eu acho que a convivência, ela acaba com qualquer relacionamento. É um lugar muito íntimo, né, Daniel? Não, não, quando você ficar muito tempo com uma pessoa, é insuportável. Pode ser o seu melhor amigo, um cara que você trabalha... Viver com uma pessoa, é assim que você conhece. Quanto mais tempo você está junto com a pessoa... Por isso que eu não te aguento mais, então. É verdade, amigo, você tem... Enche o saco. Você concorda comigo. Nada mais é do que estar preso com alguém na vida real. A convivência, ela pode... O grande problema, o grande problema, quando você casa, é que é muito confuso. O pacote é mal explicado. Entendeu? Sim. O pacote... Ninguém explica, né? Bombo da net. Bula vem errado, né? Não é que é bula. Os caras são bacanas. Tanto é que o cara, quando ele vai casar, quando você conhece alguém e tal, é bacana, é gostoso. Você tem uma esperança que o negócio vai. Só que aí, o que acontece? Dá problema no meio. Por quê? Porque é muito confuso. Né? A gente é confuso. Começa o seguinte. Então, exatamente. Qualquer relacionamento tem problema de mãe e pai. É, isso que eu quero dizer. Mas nenhum relacionamento, nenhum relacionamento admite a verdade absoluta. Por que não? Mas essa é a busca, né, Emílio? A busca para o relacionamento, amar e ser livre, é a verdade. Você vai passar a vida inteira se ofender. Mas a verdade absoluta, ele tem razão mesmo. É a verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade absoluta. Sempre vai ter um segredinho. É aquilo que você fala sem se preocupar com alguma coisa. A mulher fala, amor, você tá gorda? Você fala, você tá gorda? Você tem que falar isso? Você tem que mentir muito pra tua mulher. Ela fala, eu tô gorda, só você tá gordaça. Posso falar a real? Peraí. A tua mulher, pode ver, a tua mulher, pra você se dar bem, que a tua mulher já começa daí. Ela coloca uma calça jeans, ela tá gorda. Tá gordaça. Tá com aquela, tá gorda. Tá saindo o pneu. Tá com a banha vazando. Parece um colchão amarrado. Isso, colchão amarrado. Uma pamonha. Aí você chega pra ela, você chega pra ela e ela fala assim, você acha que eu tô gorda? Você fala, não. Imagina. Você tá bem, você tá linda, tá esguia. É diferente. Ela fica feliz. Ela fica feliz. Você já começou mentindo, então. Mas é uma mentira. É uma mentira. Só que aí, o que acontece com o casamento? Ele é baseado na confiança absoluta. Muito interessante isso, hein? E a confiança absoluta, a gente sabe que a gente também não tem. É. Nem com a gente. Gente mesmo. Exatamente. Então são duas coisas que trabalham muito zoadas. Exato. Muito contrastantes. Muito contrastantes. Então, quer dizer, acaba, né? Fernanda pergunta, tá bom essa calça ou esse sapato, amor? Ela fala, tá. E esse? Também está. Decide. Por que a culpa é minha? É, então. Exatamente. O senhor tá ótimo, qualquer sapato. Descalça, amor. Você não tem opinião. Você ainda saiba disso aqui ao vivo. Ainda reclama que você não tem opinião. Pô, você não tem opinião, velho. Tem personalidade. Você tá prestando atenção, você tá falando qualquer coisa. É verdade. Você não é stylist também. O que você acha, Fernanda? Vamos ouvir a Paulinha agora. Vai, vai. Paulinha, vai. Paulinha, vai. Vovó assada. Fala de casamento. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu amo o Cássio. Eu conheço o Cássio. Ai, Paulinha, eu te amo. Eu te amo antes da Fernanda. Tá querendo, porra? Entendo. Abre o olho, Fernandinha. Eu disse que ele tinha vindo hoje com a Fernanda. Obrigada. E eu queria que vocês contassem como vocês conheceram. Ai, que fofo, Fernanda. Que TV fama, que legal. Conta você, Fernanda. Se eu contar, de repente eu vou estar errado. É melhor, é melhor. É melhor. Conta, Cássio, vai. Ah, tá me dando a oportunidade de falar. Eu já tô de olho nela há muito tempo. Começa mentindo, né? Esse cara, falando sério. Na época que ele não tava com você. Nossa senhora, o rei do carne e tu. Então, Daniel, deixa eu contar. Rei do carne e tu. Cara, eu posso falar. Desculpa, vocês estão casados. Adoro. Esse cara é um fenômeno que eu já vi na vida. O cara vai acabar com o cara. Não, agora é casado. Eu concordo. Beleza. Mas é um fenômeno, Emílio. É. É sério. Fenômeno. Eu te peguei também? Demônio. Faltou. Vai com ela. Conta aí, como vocês se conheceram. Bom, a gente se conheceu através de Amigos em Comum. Há quatro anos atrás, em São Paulo. Eu olhei pra ela, pra esses olhinhos brilhantes. É linda, né? É. É linda. Sai que é sua, Taparel. Muita explicação romântica. O cara resumiu. Ele catou a mina. É isso que ele quer dizer, né? Sai que é sua, Taparel. Aí eu pensei, next. Mentira. A cara do Fernando. O que tem pra mim é isso aí. É o que tem, Fernanda. É o que tem. Eu falei, vem em mim, eu te amo. Muito bem. Perguntas aqui, ó. Cássio Reis, Fernanda Vasco. No Teatro Raul Cortez, São Paulo. Aqui na Plina Barreto. Tem sessões. Chama-se Enfim Sósa. Enfim Nós. Enfim Nós. Só quando eu faço sozinho. Eu sou metade do elenco. Enfim Nós. E a sessão... Sábado e domingo, sábado às 21 horas e domingo às 18 horas. Pra comer aquela pizza depois. Beleza. Sábado e domingo. É, Cássio Reis, você apresentou o Miz, né? Apresentei. Você assistiu? Não. Eu acho muito longo. Assistiu, assistiu. Eu acho muito longo. Mas eu vi as polêmicas das redes sociais. Ah. As redes sociais são muito más com o pessoal que é público, tipo eu e você. Pois é. O pessoal julga muito. E fala o que bem entende. Às vezes tem gente que nem viu e tá julgando e tá falando. Sim, é, pra mim eu não vi, mas eu sei que você foi feliz numa colocação. O que tem de verdade aquele negócio que você falou? Eu estava lá apresentando. Foi a maior audiência da Band no Miss Universo, sabia? E fiquei muito feliz de participar disso. Eu estava lá comentando. Comentando o que estava acontecendo. Era tudo ao vivo. A gente tinha que dar comentários espontâneos. E a Miss Canadá, que é linda. A moça tá aqui, mas é uma gostosa. Eita. Eita. Eu pegaria se eu estivesse solteira. Teve uma polêmica. A Miss Canadá. E aí eu comentei que ela estava um pouco fora dos padrões para o concurso de Miss. São 86 meninas que se preparam aduamente. Quer dizer, então peraí, eu não tô no padrão de Miss. Você tá, amor. Você é minha Miss. Miss em casa. Eu tenho 1,60. Você é a Miss, esquece. Você é Miss. Miss fica na sua aí que eu tô contando a minha história. Nossa. Que que é isso? A gente tá DR, amor. No palco é assim. Na vida real a gente continua. Te amo, amor. Continuando. Voltando à minha Miss Canadá. E aí comentei sobre isso. São 86 meninas que se preparam arduamente, passam 20 dias confinadas, dormindo pouco, se alimentando pouco para estar dentro de uma coisa que é exigida mundialmente. E se você de casa assistiu ou ouviu ou leu alguma coisa, dá um Google na Miss Canadá em 2015, em 2016 e vê o corpo dela que era exatamente igual de todas as outras meninas que estavam lá concorrendo. Então assim, existe um estudo, existe uma coisa e ela se preparou para causar. Ela conseguiu causar, ela causou mundialmente, causou aqui no Brasil e eu comentei apenas que ela estava fora de um padrão que é exigido por mim. Agora você é gordofóbico. Pois é. Mas a galera botou um apelido. Tudo é fóbico, tudo é fóbico. E todo mundo tem muito politicamente correto, muita opinião, respeita a opinião de todo mundo. Eu simplesmente estava lá trabalhando e comentando como se eu estivesse na sala de casa. Estava muito confortável nos comentários com Renata Fan e com Rafa Mendonça. E eu falei para eles antes de começar, falei, vamos nos sentir na sala de casa, comentando porque a gente tem que passar para o público, que eles estejam à vontade também, façam um bolão e comentem. E tenho certeza que muita gente em casa também percebeu alguma coisa desse tipo. E eu desejo sorte para a Miss Canadá, desejo que ela seja feliz, continue gostosa, faça o que quiser. A Fernanda... A Fernanda... É mó gostosa também, Fernanda. Ela está olhando. Ela está com uma cara, meu irmão. Acho que ele vai apanhar o Ricardo. Vai tomar a surra, meu irmão. Eu espero que essa resposta não tenha causado mais polêmica, que as pessoas não julguem mais. Não, se preocupa... A Miss Canadá é gorda, é isso? Nada, é gorda. Ela não é gorda. Eu vou falar, eu sou mulher. Ela é uma gata. Ela não é gorda. Não, dentre ela, comparado com as outras, ela é gorda. É que as outras são muito magras, né? É isso aí. Elas são mais gordas. Não, ela é gorda para ser Miss. As outras que são gordas. É igual você ter um curso de Miss Bumbum e chegar uma... Marina Mantegra. Mas foi esse o seu comentário, Cássio? Você falou isso. Eu não falei que ela estava gorda, nada. Eu não falei que ela estava cheia, eu não falei nada. Eu só falei que ela não estava dentro dos padrões para um concurso como é o de Miss. Eu apresento Miss Brasil há dois anos. Mas elas passam por uma medição. E não tem problema nenhum, talvez, eles queiram mostrar que... Mas assim, eu estava torcendo muito para Miss Brasil. Nossa Raíssa Santana é linda. Ela é linda. Eu convivi com ela no Miss Brasil, eu tive a vontade de gravar com ela depois. A menina é linda. Aí, como torcedor brasileiro, você está lá apresentando o negócio, a Miss Canadá passa e a Miss Brasil não passa... Não foi comprado isso, não? Não sei o que acontece. Dá uma raivinha no coração, você fala assim, peraí, olha essa brasileira. Olha o corpo dessa brasileira. Eles veem o corpo, são várias coisas. Olha lá que delícia. Ela é bem gostosa. É. Gente, vai me desculpar. Mas é gordinha mesmo. É gordinha. E a Miss Brasil não passa aí... Sabe o que mais me chama a atenção? Brasileiro é um negócio assim, né? Em vez de torcer para a Miss Brasil, todo mundo fica falando da Miss Canadá, da audiência para a Miss Canadá. Já foi, não ganhou. Mas é que a internet não é a vida real, né? Não, total. A pessoa que está online lá, no hashtag, não é a minha mãe. Não sabe nem o que está acontecendo. Então xinga, vamos xingar também. É. Fez fila na rua, vamos fazer, entrar na fila. Não sei o que que é. Ô, Cássio, queria perguntar para a Fernanda, em relação a isso, por exemplo. Você está brava, calma. Eu tenho sua voz, Paulina. Ah, eu também te amo, Amanda. Beijo, viu? Por exemplo, assim, você que, enfim, é super famosa, tem, né, tem tudo que você coloca nas redes sociais, tem uma repercussão, enfim, de moda, beleza, comportamento. Por exemplo, ano passado, a Fernandinha Lima, até estava comentando com o Cássio antes do programa, colocou nas redes sociais dela as babás e colocou assim, aqui as babás não usam branco, bastou isso para que ela fosse acusada de racismo. Ah, é? Puta, lá vem você. Meu Deus do céu. Ela vem você. Nossa, supera isso. Pomba. Pomba. Ok, ok, veja. Fernanda, se hoje você toma cuidado com o que você publica, porque tudo que a gente escreve, às vezes, tem um duplo sentido, como esse comentário que o Cássio fez, e acaba sendo acusado de gordofobia, de... E se eu não falasse nada, me acusaria de... Olha, o cara está cego, não está vendo nada, não fala nada, não tece um comentário. Mas hoje em dia não tem jeito. Ah, a internet é uma terra de ninguém, né? Eles podem falar o que eles quiserem, você não vê o rosto da pessoa. Aí, Amanda. É um... Eu acho que, sei lá, não pode muito ficar levando a sério. A não ser que seja uma coisa realmente relevante. Se não, ah, esquece. Porque você acha que a maldade, às vezes, está nos olhos de quem lê, sabe aquilo? E aí transforma toda uma história. Você faz um comentário e aí você já vira gordofóbico, racista, homofóbico, enfim. É, é preconceito de todo lado, né? É, xingar tudo bem, ser mal educado tudo bem, está tudo certo. E a internet não tem tom, né? Cada um escreve o que quer, do tom o que quer e você lê do jeito que quer ou não lê, depende. Acho que tem que precisar principalmente pela educação e pela... E obrigado, gente, de novo pela audiência da Band, viu? Foi a maior audiência que vocês participaram. Outra coisa que me instiga muito é o seu cabelo. É um cabelo tradicional. Mousse, né? O meu? É o mousse. É o mousse, você usa mousse, mousse. É uma coisa que dá um mousse. Quem usa mais o mousse? É o cabelo mousse. Chocolate, de limão, de panacujá. É que assim... Mousse do Jassa. Você está intrigada com o cabelo dele. Tanta coisa para a gente conversar. É, é o meu cabelo. Nada, ela lança. É o que me resta. Porque assim, eu tenho pessoal que tem aqueles cortes assim, meio da barbearia moderna, igual bola, sabe? Uma barbearia moderna, passa a máquina. Amanda, você tomou um cogumelo hoje. É, vá, vá! Ele tem uma jogadinha de lado. Você é um cara tradicional, entendeu? Uma beleza tradicional. Depende do dia, Amanda. Tem dia que ele está para trás, tem dia que ele está para lá, tem dia que ele não está. Entendi. Entendeu? Fica tranquilo com o meu cabelo, Amanda. Está tudo certo. Tem uma pessoa que cuida, Felipe Freitas, que se cuida no Rio. Está tudo certo. Mas ele cuida bem? Cuida, ele deixa meio assim, parece que não precisa cortar, entendeu? Aquele bagunçadinho despojado. Olha! Bem peguei. Ele também gosta. O Cássio, você é um... Estava eu escrevendo a palma. Calma aí, gente. Nossa! Ping pong. Desculpa, Mar. Pois não, Mantega. Eu queria saber se você é um homem muito ciumento, porque ela é uma deusa, ela vive fazendo várias novelas bacanas aí e provavelmente ela tem que beijar outros caras e tal. Você é um cara ciumento? Não, eu sou um ciumento dentro dos padrões. Mas você assiste ela, por exemplo, quando ela está no ar? Assisto, assisto, comento, falo, olha essa linguinha aí, segura essa linguinha, segura essa linguinha. Segura essa linguinha. Não é que é ciumento. Você tem que entender uma coisa. É um limite. Deixa eu explicar para você. Eu não aguentaria ver. A Marina Mantega, ela fica preocupada com isso, que ela está numa idade que ela tem que cair a casar com o baiano. Não, ela está desesperada, ela está desesperada. Ela não pode cair, não fala isso. Ela ia casar com o baiano, aí o baiano não deu certo. Não deu certo durante dois anos e meio. Deixa eu falar mais uma vez, eu sempre falo isso. Eu sou casado há milhões de vezes. Eu nem sei quanto tempo faz que eu casei. Eu vou dar um exemplo para você agora. Eu vou dar um exemplo para você agora. Não é uma questão, ah, como você faz isso e tal. É que são duas coisas. O cara que é casado é chato. Porque é assim, eu vou explicar para você. Vai. Eu vou explicar para você. Está falando do Cássio. Está bem. Por exemplo, o Cássio Reis, que aqui está. Vou usar você como exemplo. Ótimo. Para as pessoas casadas, para as pessoas casadas. E isso não estou falando de machismo, não. É o homem e a mulher para os dois. Vamos imaginar que ou você ou a nossa querida Fernandinha, neste exato momento, desse uma vontade de tomar um café no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Vocês estão aqui. Se você é solteiro, simplesmente você pega um avião, desce no Rio de Janeiro, pega um táxi, vai no Copacabana Palace, toma um cafezinho e volta para o aeroporto, volta para São Paulo e vai para a tua casa. Vai eu falar. Cara, pega um cara casado agora, você que está casado agora, liga para a tua mulher e fala, bem, me dê uma vontade de tomar um café no Copacabana Palace, no Copacabana Copacabana Palace, no Rio de Janeiro e eu vou estar rapidinho. Nossa, não há essa possibilidade. Imagina que bomba seu WhatsApp. A pessoa que é casada não tem liberdade. É isso. Você tem que ficar dando satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação. E liga muito. Mas e se você tiver uma mulher muito legal? Ela vai falar assim, manda foto, amor. Ela vai falar muito legal. Não é isso, Fernandinha. Você é uma pessoa muito presa hoje. Você era livre. Hoje você tem que ficar avisando. Cara, ultimamente está uma prisão, né, Cássio? Porque convive junto, trabalha junto. Faz tudo junto. É uma prisão. É uma prisão. É, ultimamente tem sido. Mas a gente é tranquilo, assim, né? Tem nossos amigos, a nossa individualidade. Vocês moram juntos já? Eu acho importante. Moram juntos, né? Já. A gente mora junto faz um tempo já. Amor, tem respostas para você que eu não sei se eu falo sim ou se eu falo não. Não, eu só estou dividindo. Concorda. Mas eu prefiro a individualidade, sim. Você prefere a individualidade? Eu acho que ficar muito tempo junto, sufoca, enche o saco. Você não quer mais olhar para a cara da pessoa. Vai dar o seu rolê. Mas a gente tem nosso tempo, a gente respeita ela. Mesmo em casa, morando junto. Uma das questões dela, quando a gente foi morar junto, era... Ah, mas tem que conviver. Se eu quiser ficar sozinha, se você quiser ficar sozinha, ou você sai de casa. Ou você vai para o quarto, esse tranque, fala, eu quero ficar sozinha. Eu vou respeitar o teu espaço, independente de onde você quiser ficar. E pronto. É só uma situação... Mas com muita tristeza. Muito rico. É porque eu quero muito ficar do seu lado o tempo inteiro. Eu estou com você para estar do seu lado. Que bonita. Eu sou casada também há quase 20 anos. A gente não quer ir para o quarto e trancar o quarto. A gente quer ficar na sala com o controle remoto na mão. E que o outro saia de casa, né? O outro suma. Vai tomar um café no Copacabana, fala. Com o controle remoto. Eu estava escrevendo a pauta e aí eu... Enfim. O Cássio acha que tem mania de mexer na orelha. Tem. E acho que a Fê detesta supermercado. Odeio. E eu queria saber como que vocês resolvem essas manias. Revista Cláudia está impossível. A Titi Tita, brincadeira. Cláudia é casal. Cláudia é casal. É a revista do dentista. Muito simples, se ela não quiser ir no mercado, eu puxo a orelha dela, entendeu? Mentira. Eu vou mais no mercado. Eu vou mais no mercado. Ele vai mais, é, ele vai mais. E às vezes ele pede pra eu ir, eu falo, putz, você sabe que eu odeio. Mas eu falo pra me fazer companhia, amor. Mas por que eu odeio ir? Qual que é o... Ai, tem um gosto. É, fica lá olhando que você vai comprar. Eu, ah, eu sou virginiana, eu quero olhar qual é o melhor daquele do não sei o que, do não sei o que lá e ficar comparando. Não, eu tenho, eu já vou no mais barato. Eu perco a paciência comigo também. Eu falo, ah, que saco, eu já estou aqui há cinco horas. Mas ficam cinco horas no mercado? Não. Não, mas se eu for sozinha, eu fico, porque eu quero comparar um com o outro. Ah, eu entendi. Também tem muita margarina, você fica confusa ali naquela semana. Mas não compre margarina. Compra uma só, acabou, velho. Não, mas aí tem com sal, sem sal, sabor manteiga. Mas o que mais me irrita no mercado é, põe a compra no carrinho. Aí vai pro caixa, tira a compra do carrinho. Aí passa no caixa, aí põe a compra no carrinho. Aí leva pro carro, tira a compra do carrinho. Aí põe no carro, aí chega em casa, tira a compra do carro, põe no carrinho. Chega em casa, tira do carrinho, põe. É muito chato. Cara, é uma função que eu fico contando. Você deve odiar farmácia também, né? Porque é uma puta fila, tem muitas senhoras. Na farmácia só tem senhoras. Por que você tem na sua vez quando você vai na farmácia? Demora muito, assim, as vovó, na farmácia. Na sua vez acontece uma fila, né? Você entra, tá vazio. E acaba a bobina do papel da moça. A tiazinha que vai pagar em dinheiro e fica contando as moedas. Farmácia, farmácia eu gosto. Aí ela tem que contar o troco. Eu odeio farmácia. Eu amo, compro tudo. Mulher adora. Muitas avós. É, vocês mulheres. Muito remédio de gripe, muita coisa. Compra já em casa, né? Eu vou falar um negócio pra você. Se vocês não tivessem um negócio... Ah, não dava nem bom dia. Que a gente ama. A gente não dava nem bom dia, meu. Se vocês não tivessem uma coisa que a gente adora. A chila. Como a gente gosta desse negócio. Ah, como. Como é como. Como é espetacular esse negócio. Fernandinha, você não faz ideia. Por isso que vocês fazem isso, colega. Por isso que vocês dominam. Por isso que vocês dominam. A gente não dava nem bom dia. Muito como, né, bora? Se não tiver, muito pra como, né? Porra, Cassião. Como muito. E vocês sabem. Você tem ideia. Você tem ideia do quanto a gente gosta, né? Eu acho que sim. Não, você não faz ideia. Você não faz ideia. Às vezes eu fico pensando nisso, cara. Porque todos nós somos filhos de uma mulher. A mulher gera a vida. Sim, ela gera a luz. E tudo que a gente aprendeu é da mulher. Então as mulheres são iluminati. Porque as mulheres contam só pras filhas. Entendeu? Onde o cara chegou. Tem uma seita, né? Tem uma seita entre elas. Maldita, né? Só elas sabem. E elas nunca falaram isso pra gente. Nunca. Só conversa entre elas. E a mãe ensina a gente. É. Pra se ferrar. Pra caramba. É isso, Fernandinha. Claro que é. É, né? Lógico. É. Mas sabe o que eu acho? Concordo. É incrível. É, tem uma pega. É incrível. E tem casais. Por exemplo, você forma uma... Tipo uma harmonia, entendeu? E aí a rotina... Todo mundo fala, ah, caiu na rotina. Mas às vezes a rotina que você estabelece ali no relacionamento de vocês... Tem, faz sentido. É legal. Então, por exemplo, um vai no supermercado, o outro guarda a compra. E aí, é verdade. Pelo amor de Deus. Que rotina horrorosa. Isso é mentira, cara. Isso que você está falando, você está tentando deixar bonito. Uma coisa bonita. Que a pessoa fica... É horrível isso. Tem casal que não consegue saber... Tem casal? Aí você para. Há seis anos num trepo, mas ele faz a compra. Isso é tão legal. Ele paga o boleto da NET. Para, meu. Para de se iludir. Eu estou falando que tem casal... Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Você manda nudes para o teu marido? Eu não. Mas quem está a relação aí? A mulher está há 12 anos, sem fazer nada. Vai, ai, que gostoso. Eu pego controle remoto. Ele foi no mercado, que lindo. Essa é uma vaga no shopping. Amor, achei. Não, o casal tem que ter coisas em comum. Então, por exemplo, não dá para você casar com uma pessoa... Tipo, dormir junto. Por exemplo, o Bola não gosta de praia. Ele vai casar com uma mulher que adora praia. Vai dar alteração, entendeu? Alteração. Várias alterações vão dar. Eu chego na praia com o meu marido, cada um tem ali a sua função. E a coisa, quando você vê, está tudo... Ele ajeita o guarda-sol 60 na cadeira. Eu gosto de praia, não gosto de areia. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. A Maria da Paulinha chorando. Enfim, nós, em cartaz do Teatro Raul Cortez, em São Paulo, todo mundo convidado. Aqui na Plínio Barreto. Para você, é bom você reservar. Compreingresso.com. Compreingressos.com. É o site para você comprar ingressos. Sexta, a sessão... Sexta não tem, sexta é folga. Sábado e domingos. Sábado, 21 horas. E domingo, às 18 horas. Sábado, 21 e domingo, às 18 horas. Teatro Raul Cortez, também conhecido como Fê Comércio. Exatamente. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, uma presença encantadora. Cássio Reis, Fernandinha Vasconcelos, hoje aqui com a gente. Um casal na vida real e nos palcos. A peça é, enfim, nós, no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. Todo mundo convidado, você compra o ingresso agora. Reserva lá, compreingresso.com. Sábado, às 21, domingo, às 18 horas. O Instagram da Fernanda é fevasconcelos, com dois L's. E alça. E arroba Cássio Reis, é o Instagrola. Cássio, com dois S. Cássio, com dois S. Isso. É isso aí. Queira a Paulinha. Chama a Paulinha da cena. Pois não, bola. Eu queria saber se você aprovou a vencedora, irmão. Não. A Miss França? Gostei, mas assim, eu acho que a Miss... A Iti, por exemplo... Era melhor. Cabia mais dentro do contexto, não só pela história de vida, que a gente não pode eleger também só por uma história de vida, mas assim, também porque o Iti nunca teve uma representante, porque ela era muito bonita, porque a roupa dela estava linda, porque ela se apresentou de uma forma muito legal, porque ela falou muito bem, porque ela é poliglota, porque ela passou por um terremoto e sobreviveu. Não só por isso, mas assim, passar por um terremoto e sobreviver, o Miss não é nada. Ela tinha que passar e sobreviver e vencer. Seria um prêmio a isso. A Miss França tinha tradutora, não foi crível nas respostas, o cara perguntava a Lela, respondia a Cré, e aí... Não foi comprado. Não sei se foi comprado. Não sei se foi comprado. Você que está dizendo. Não tem como ser comprado. Você que está falando. Eu acho assim... Ainda do Donald Trump? Não, não é. Não é. Só os Estados Unidos agora é dele. É, só. Só de leve. E... Totalmente o resultado do concurso. Então, eu desejo sorte para a Miss França, para a Miss Canadá, para a Miss Brasil. A Miss Brasil está voltando agora. Chegou essa semana no Brasil e ela começou o reinado, entre aspas, dela há três meses. Ela tem mais um ano pela frente para mostrar quem ela é. Ela é super carismática, super gente boa, super humilde, super batalhadora e vai fazer aí... Tem um ano de muito sucesso aí, muito trabalho e eu desejo sorte para a Raíssa, que ela é muito querida. Boa. Falou bonito. Falou bonito. Ramê, tem pergunta? Ele tem um sotaque inventado, que ontem a gente aprendeu. Quem? Vem um filósofo, o Cortella, ele falou que ele inventou um sotaque. O Emílio também tem. Não é que inventou. Falou de um jeito diferenciado. Assim como para. É, que é um jeito mais eloquente. Assim como as coisas acontecem. É. É, o sotaque do Paraná. A Fernanda não, ela é mais... Tá chovendo aí? A vida real. É, né? É, tá chovendo. A quinta mais racional de falar, é, Fernanda, é um jeito mais emocional. Eu fiz rádio na faculdade, eu adorava fazer rádio. Você é mais racional, ela é mais emocional. Estou perguntando aqui se você está se vendo no canal Viva e se você se orgulha. Não, não vejo. Não se vê na Malhação? Não vejo porque eles não pagam a gente, então não vejo. Quem é o seu namorado na Malhação? Mocotó. É, não. Na vida real era o Mocotó. Tiago Rodrigues? Mas lá na Malhação era o Tiago Rodrigues. Mas você gostava de fazer Malhação? Gostava. Nossa, que vergonha, o que eu fiz na minha vida? Não, adorava. E eu lembro de você no Gugu. Ah, foi. Fantasia. Fantasia. Ok, você começou no Fantasia? Eu comecei, é, foi no Fantasia. Foi. Porque na verdade o Silvio Santos, né, dono do baú, ele, você é meio a menina dos olhos, né? Ai, Fernanda Vasconcelos começou aqui, opa. Pois é, vou pedir então uma grana lá. Na época não era assim, não. E aí na Globo, por exemplo, a maioria dos papéis, são quantas novelas que você já fez? Sete. Na maioria das vezes você faz... Oito, amor. Oito? Você fez a última. É. Você faz papel de mocinha. Você tem vontade de fazer uma vilã? Essa última que eu fiz, ela era uma vilã. Ela ficou bem doente. Tá vendo bem. Tá assistindo bem. Ela vendo legal. Tá assistindo legal. Tá informadona. Obrigado, gente. É. Tá informadona. A mocinha, geralmente, ela vende mais em relação à publicidade. É. A atriz que faz. A mocinha, né, ela pega mais trabalhos publicitários extra à novela. Já foi o tempo disso também, Pauli. Hoje em dia é só blogueira. É. É, hoje em dia é blogueira. Seja mocinha ou seja... É. Mas eu gosto de bons projetos, dependendo do diretor, do projeto. Aí é... Depende. Tem algum papel que você queira fazer, que ainda não fez? Ah, eu gosto de projetos legais, assim. Você já chegou a falar não pra Globo? Já. Você sabe qual o melhor projeto? Qual o próximo? Sossego. Férias. Esse é difícil, viu? Sossego. Sossego. Ninguém pra te encher o saco. Ninguém pra me encher o saco. Mas tem umas participações afetivas, que aí você fala, bom, obrigada pelo carinho, mas não vai rolar. Mas também não precisa, porque você não tem família lá, Fernando. Não tem nada de afetivo. Do quê? Não, aceitar ele. Participação afetiva. Não, participação afetiva. Não tem ninguém na família lá pra fazer participação afetiva. Fazer o trabalho, ser profissional e pronto. É ciumento. Boa, boa. É isso aí, Cassio. Bota a ordem. E tem o tipo. Muita, muita afeição. Ô, Cassio, o seu programa de viagens? Putz, era maravilhoso isso. Eu tive um programa de viagens pra uma companhia aérea por cinco anos. Foi lindo. Eu já tinha morado fora do país por cinco anos, dos 19 aos 24. Tá boa essa voz, Amanda? Ah. E aí, conheço 31 países, tenho muito orgulho disso. Viajei bastante já. E depois, com o programa de viagem, eu consegui continuar. Depois eu tive um segundo programa de viagem na TV Record. E aí, eu viajava muito. Depois eu tive um programa de criança na TV Record. Ídolos Kids. Ídolos Kids. Muitos candidatos meus lá nesse The Voice Kids agora. Legal. Ah, os caras que estavam na Record estão na Globo agora. Ah, eu choro tanto com o The Voice Kids. Você chorava no Ídolos Kids? Não, eu tinha a função de apresentar ali. Mas você não se envolvia? Porque tem umas crianças sofridas. Eu gostava, me envolvia, assim, até certo ponto, assim. Você não ficava com dó? Não, eu ficava amigo deles. Com dó? Ficava amigo deles. E os pais davam mais trabalho que as crianças. Mas era muito legal. E eu apresentei, viajei bastante. Gostava muito de viajar. Gosto de viajar até hoje. Qual o pior lugar que você foi? O mais lazarento, é? Não sei se é o pior lugar, mas a pior situação que eu vivi, eu fui pra Cartagena gravar. Cheio de ilhas, né? Lá é maravilhoso. A cidade murada, a cidade histórica e tal. Só que eu tive que gravar numa certa ilha. Daqui a pouco, pegamos uma van e tal. Entramos numa balsa, atravessamos um rio e continuamos de van até chegar na ilha. Chegamos na ilha. Falei, chegamos, mas e a ilha? Cadê o barquinho? Cadê o iate? Era uma ilha artificial, cara. Nossa, cara. Falei, como é que eu vou vender pro público que tá bem pra Cartagena? Era uma ilha artificial. Falei, vamos colocar no roteiro, na edição, que você pega uma vãzinha, passa uma balsa e chegou na ilha artificial e pronto. Porque senão, a culpa vai ser minha também. Esse foi uma das situações mais assim. Mas assim... Mas não tem um lugar ruim, não. Não, não vai no lugar ruim. É um negócio de viagem. Não, às vezes cai numa cidade. Mesmo se o lugar é considerado ruim, você consegue fazer com que o lugar fique bom. Por exemplo, eu pauto minhas viagens até hoje pela culinária do lugar. Eu adoro experimentar a culinária local e tal. Por mais que o lugar seja trash, seja estranho, cara, você, de repente, come uma coisa diferente e encontra alguma coisa diferente, um prato diferente ou um monumento diferente. Mas você come aquela desgraceira, irmão? Não, não vou comer... É, você come, você não come. Uma coisa local, uma coisa diferente, um menu fusion que a gente vai tentando... Não, mas algo assim que decepciona a pessoa. Algo que vai, que decepciona... Por exemplo, a minha viagem. Eu fui viajar esse ano e eu vi o comercial, Airbnb, todo mundo fala, Airbnb, família... E vai lá. Família e não sei o quê. Vai no HomeAway. Aí eu falo... Não, os caras falam o que é bom e tal e não sei o quê. É, vamos. Uma experiência nova com a família e tal. Falei, beleza, vamos viajar, vamos viajar. Cheguei na casa, você vê as fotos, tudo bonito e tal. Pô, cheguei na casa, amigo, suja, fiquei fazendo faxina na casa e desentupindo o banheiro. Eita. Aí você fala, que experiência nova. É uma experiência. É uma experiência, você ser útil, cara. Férias, pô. Eu não lembro de... Assim, por exemplo, eu fui pra Capadócia gravar. Meu quarto eu dividia com o meu diretor e minha equipe eram dois negões. Não, mas, ué, eu amo o Wesley e já já foram comigo pra... Aí eu falei assim, meu, Capadócia é um lugar tão romântico, né? Eu tô aqui com o diretorzinho desse tamanho e com dois negão. Que lugar romântico, né? Um beijo pros meus negões. Meus negões são lindos. E você, gosta de viajar? Eu gosto, mas assim, eu gosto de viajar com o Cássio, porque ele... Já tem o roteiro. Ele já tem o roteiro, já tá tudo pronto. Se eu tiver que fazer, nenhuma. Ah, nenhuma, de olhar, é... Vamos ali, vamos ali. Escala, hotel, já me irrita, os lugares, eu já... O feminino é fácil, né? O que tá fácil é agradar ela. Ela já se preocupou. Não, mas isso tem esse detalhe também. Dá um puta trabalho. Ah, enche o saco, você perde muito tempo pra fazer isso. Mas acho que qualquer tipo de coisa, você tem que pré-programar um certo roteiro. Sempre acontecem coisas diferentes, inusitadas e lugares que... Ah, vamos visitar esse lugar que a gente não tinha programado. Mas é sempre bom você estar com um pré-roteiro pra acompanhar e depois você vai descobrindo novos... É, e tem lugar chato pra ir. Tem, tem. Aí o cara quer ir no vulcão. É, não tem nada. Como que eu vou fazer num vulcão? Ponte Fuji. Ah, não, mas lá é frio pra caramba. É uma porcaria. É muito alto, cara. Dá trabalho. Aí você chega a ver uma pá de pedra. Ah, é bonito, gente. É bonito. Que bonito. Lotado. É lindo. Sobe aqui, sobe aqui no mirante. O ar é a mesma coisa. Não dá pra respirar direito. Frio. É. É que a foto do Google é diferente, né? É. Quando você vê uma foto no Google do lugar, você fala, meu, esse lugar é maravilhoso. Você vai pra Tailândia, vai pra Pipe Island lá. Pipe Island chato. Os caras falam, meu, o filme foi feito na praia. Isso. Aí você pega o barco, pega o ônibus. Vomita pra caramba no barco. Vomita o ônibus cheio. Aí você pega, aí o cara fala, chegou. Não, tem que pegar um barco agora, mas duas horas. Aí você vai duas horas no barco, com o nele enjoado, vomitando e tal. Aí o cara chega e é uma pedra. Aí todo mundo tira a foto da pedra. Da pedra. Aí volta duas horas. Faz selfie com a pedra. É, faz selfie com a pedra e tal. Eu vi a pedra. Que legal, né, meu? Você que tá lotado de japonês tirando foto, você não consegue nem enquadrar. Japão. Japão é um lugar que eu fui duas vezes. Bom, esse é um lugar legal que eu fui. E que eu recomendo a todo mundo. É muito bom mesmo. Pra conhecer, porque é tão oposto da nossa cultura. É tão... O fuso horário é o contrário. É um lugar... Eu falo, deve ser muito difícil você ter um ex-namorado ou uma ex-namorada no Japão, né? Porque você sai na rua, você lembra toda hora da pessoa. É real. Mas também você fica feliz no Japão. Eu cheguei no metrô e falei, nossa, que bonito. Tô tocando uma música de passarinho. Os caras falaram, o pessoal se mata aqui no metrô. Falei, beleza. Pessoal leve, né? Pessoal bem animado no Japão. Tô com o metrô. Tem pouco suicídio. Eles entram no metrô. Um silêncio, né? Só a música do passarinho. E aí, três estações. A pessoa entra, senta do seu lado, fecha o olho, dorme. Da três estações, ele levanta e sai. Sem despertador. É isso aí. Relógio biológico. Tudo robô, cara. O Emílio perguntou do lugar ruim. O teu lugar preferido. Vocês têm um lugar preferido? Osasco. Responde você, amor. Barulhos. Anguila. Anguila. Olha, tá fina. Nos caribenos. Eu fiquei num hotel que o diretor do hotel falou muito bem de vocês. Ele gosta muito. Ó, Zé Permuta. Olha, Zé Permuta. É, Zé. Ah, meu Deus. É, Airbus tá anos 80, não brinca, não. Eu gosto muito de Nova York. Eu morei cinco anos lá. E gosto muito de Londres na Europa, assim. Acho Londres demais. Acho que as pessoas se vestem muito bem e despretensiosamente. Acho o sotaque britânico muito charmoso. E Nova York é Nova York. Agora você vê, né? Por exemplo, é aquela água de anguila. Porque não tem nada. Ninguém. Não, anguila. Não tem nada. Eu amei anguila. Sabe que tem anguila? Areia. Tem calango. Tem calango. Se você for alguma coisa, tem que ter pra ver anguila. Tem calango e dormir, descansar. Tem nada. O que ela gosta? Sossego. Anguila, pra quem não sabe, é no Caribe, é uma ilha britânica. Não tem ninguém. Um pedacinho de ilha. Tem nada. Pessoal, muita gente boa. Comida maravilhosa. Tem um lugar que se chama Sandy Island, que é uma ilhazinha pequenininha, que tem um restaurante dentro. Você vai lá, almoça, come-se bem, fica ali tranquilo na ilha. Tem Wi-Fi? Tem. Não tem Wi-Fi? Na ilha tem, nessa ilhazinha não. Mas vocês fazem o roteiro tipo a Marina Mantega, assim, eu odeio o brasileiro. Não vou pra Miami, tem muito brasileiro. Ela falou, ela falou, é. É brasileiro, é igual chinês, tem em todo lugar, gente. É, ela reclama. Ela reclama dos brasileiros, gente. Ela reclama, reclama, reclama. Fala, nossa, o pessoal cheira aqui cebola. Tulum, eu fui pra Tulum, muito brasileiro naquele lugar. Aí chega pra ela e fala assim, você é brasileiro? Ela fala, I'm sorry? É, é, é. É bem assim mesmo. Esses caras são metidos, né? Como tem cara metido no Brasil, né? Você que é metido, que fala que você é europeu. Marina Butter. Marina Butter. É, eu sou também. O que eu vou fazer? Butter. Marina Butter. É. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. O papo tá muito bom. Paulinha quer voltar ao tema relacionamento, é isso? É, e a peça. É isso? Dieta também com o Fernando. Dieta. Dieta. Vamos falar de dieta. Cássio Reis e Fernanda Masconcelos estão aqui divulgando o espetáculo Enfim Nós. Eles fazem. É um casal na vida real e nos palcos. É uma comédia, mania, segredos, cobrança. Aquela coisa de relacionamento que você gosta tanto. Leve o seu companheiro pra assistir o espetáculo. Porque eu tenho certeza que um fica cutucando o outro, um fica enchendo o saco do outro. Total. E é muito bacana. Tá em cartaz do Teatro Raul Cortez em São Paulo. Use ingressos, é bom reservar. Compraingresso.com. O Teatro Raul Cortez fica aqui na Plínio Barreto, na Bela Vista. Boa. Sábado às 21, domingo às 18, Enfim Nós. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença encantadora Fernanda Masconcelos, Cássio Reis conversando com a gente. Eles estão em cartaz em São Paulo. O espetáculo chama-se Enfim Nós, onde eles falam sobre relacionamento. Se é verdade, se isso acontece na vida deles, eu não sei. Você vai saber. As manias, os segredos, as cobranças, ciúme e amor. Enfim Nós. Teatro Raul Cortez. Você compra o seu ingresso, comproingresso.com, sábado às 21 e domingo às 18 horas. Tem mais gente ou só vocês dois? Só os dois. Só os dois. Só os dois trancados no banheiro, bom. Então, banheiro, vocês discutem a intimidade, né? Exatamente. E me falaram, né, também na peça, que de repente estão no banheiro, alguém solta uma bela bufa e aí ninguém sabe quem... Faz o quê? Vai pra onde? É mesmo? É, né? É porque a Marina Mantega faz cocô de porta aberta aqui na rádio. Isso é horrível, cara. É, é minha cara. A Marina, ela faz de porta aberta. Meu parceiro, ela quis trocar uma ideia ainda. Claro. Conversa comigo que eu tô sozinha, né? Isso não pode, né, cara? Tem que respeitar. Tem uma regra. Tem limite, né? Não dá pra fazer de porta aberta e nem... Né? Tá assim. Lógico que não. E dá, ok? Dá uma broxada, né? Parece da Cracolândia, porra. Tá assim. Mas, olha, não precisa ficar preso no banheiro pra discutir relação, né? Qualquer cantinho ao ar livre, tá discutindo. Discutir, tá discutindo. E discutir relação também é um tema muito assim... A gente fala discutir, né? Discutir é uma coisa tão, às vezes, negativa, né? Discutir não. Discutir é trocar ideia, é saber o que o outro pensa. Discutir pode ter uma boa conclusão. O problema da discussão... Ela tem cara de ser bem brava. É o momento. É quando você começa por um motivo. Você fez isso, não sei o que. Depois você começa a discutir por várias coisas. Você nem sabe mais o motivo principal. Aí traz coisa a gente sabe qual é. DR tem que ter foco. Tem que ter foco. A Fernanda chegou a essa conclusão. DR tem que ter foco. Não, mas quando vocês acontecem, por exemplo, assim, essas cobranças, tipo, no meio da discussão, que é uma específica, daqui a pouco começa a entrar a família. Porque sua família, sua mãe... Óbvio. É muito complicado. É o pacote, Paulinha. É o pacote. É o combo. É o combo. É o combo. Fernando é o bicho, né? Não, eu fiz aquilo, você não fez. É o seu irmão, e o seu? Mas é isso que a Emília tá falando. É o combo. Você não assinou todos os canais. Fala pra mim. Você não quer ver tudo. Quem tá feliz com o combo da NET? Não tem, você não assiste tudo. Fala, uma pessoa que tem os filmes velhos. O combo da NET é maravilhoso. Eu assisto todos os canais. O telefone, tem telefone, a internet funciona. É um telefone que você não usa, um canal que você não assiste. Vocês estão juntos há quatro anos. Quatro anos. Depois de quatro anos ali, trabalhando junto, morando junto, enfim. É o casal que fala que faz sexo todos os dias. Tá mentindo? Claro. É ali de vez em quando, qual que é a frequência? Não sei. Uma vez a cada seis meses. Eu nem lembro o que você tá falando, nem lembro sobre... O menino fala igual renovar o passaporte, né? A vida do casado, a vida do casado, você é que nem o visto americano. Tirar o visto. O visto americano é assim. Você tenta. Foi, mas... Tá durando dez anos agora. Será que meu visto tá... Você dá uma olhada ali. Quando você vai falar, vai vencer o visto. Você vai lá e dá uma... É protocolar o negócio. E agora tá mais difícil de renovar. Só pra virar o mesmo caldo. Mas daí como vocês fazem? Mas por quê? Como assim? Como vocês fazem? Tem que falar assim, amor, tô precisando tirar meu visto americano. Você não sabe o porquê o brinquedo de vocês... Vai vencer. O nosso brinquedinho é de armar. É. E demora muito pra armar. Você não sabe o que a gente tem que pensar. Nossa senhora. O de vocês é de encaixar. É, o de vocês é mais fácil, né? É mais tranquilo. O nosso, filha... É um trabalho. E a mulher tem essa vantagem também, né? Ela consegue mentir, né? Muito. É. Olha a cara da Fernandinha. Você entendeu? Lembrou de ontem. A mulher... Ela se identificou. Ela falou, é verdade. A Fernanda se identificou. Não se mexe, não se mexe. Por isso que eu não acredito nesse negócio de feminista, tal, não sei o que. Eu não acredito. Porque elas sabem. Elas conseguem mentir um negócio que a gente não consegue. Um cara de pau aí. Um cara de nada, né? Um cara de nada. Você já mentiu. Já. Eu não minto. Não, o que eu digo que mente é o seguinte. Não tá tão bom. Você tá lá, amém, você tá puta que gosta desse cara. A gente não consegue fazer. Aquele café morno. Tem que dar um mastro, né? O obelisco do Ibirapuera. Aí a mulher vê o obelisco do Ibirapuera e fala, pô, esse cara... Tá gostando. Foi indo bem, né? Se virar bonecão do rosto. Tem literalmente o termômetro. Já a mulher não precisa, né? Depois elas falam, ah, vocês... É, vocês são fraquinhas, é. Muito bem. Pois é. A cabeça do homem é diferente da mulher. Não tem cabeça, filha. Tem a cabeça. Por quê? Porque, por exemplo, assim, se a mulher não tá com vontade de namorar, o cara fica muito bravo. Amorar. Agora... Namorar. É porque senão enche o saco, né? Agora, se é o contrário, o cara, entendeu? Namorar é nhanhá, você quer dizer. É, é o programa da... É, é o programa da Lima, não é? É, o programa da Lima. Amor e sexo. Aí vamos fazer um tricotrim. Se o cara... No pupu. Ai, seu pupu. Não, eu não sei. Fernanda Lima é assim. Ai, sua pepeca. O sexo dela é... Pupu, pipi. Não, mas é assim, se a mulher não está com vontade de transar, o cara fica muito bravo. Todo dia a gente fica bravo. Como assim? Por exemplo, assim, se a mulher tá com vontade de transar e o cara não quer, a gente entende. Ao contrário, não. Não entende, não. Também não. Não é assim também. Vocês são bravos. O cara é assim porque ele fica de saco cheiro mesmo. Quando a mulher quer, a gente chora de emoção. A mulher fala, eu quero, mas não. Obrigado. Se ela quiser todo dia se dá conta... Faz festa, sai fogos no chroma key. Chama caramuru, né? Olha a Marina Mandel. Se ela quiser todo dia se dá conta... Opa! Então por que não faz todo dia? Porque ela não quer. Porque tem outros... A Fernanda tá devagar, meu. Tem a festa, tem o texto, tem a casa. É, muita coisa pra fazer. Não tá devagar, não. Ela comparece, amor. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu pai tá ouvindo esse negócio. A Fernanda é tarada. Não, não é tarada. A Fernanda é linda, gente. Vamos mudar... E aí, Fernanda, e você é tarada? Não. Não, eu sou brava. Você é brava. Ela tem que ser muito brava. Você tá complicando. Bate nele. Ela bate nele. Não é? Porque tem gente... O negócio tá piorando, velho. Tem gente que tá piorando. Enfim, vamos falar sobre os corinthians, hein, gente? Vocês pretendem ter. E filhos? Peraí, que filho? Calma, que filho? Peraí. Já tá mais... O Zé, o Zé Desespero quer ter filho já, né? Já tá há quatro anos com eles. Já tá. Já tá. Dá pra esperar um pouquinho, né? Eu tenho de nove anos. A Fernanda não tem ainda. Tem um pouco, né? É, um pouco. Tá aqui uns cinco anos. É, pode ser. Não, muito tempo também. Pô, aí não. Você é pai ou você é avô? É, mas não, vou esperar um pouco. Dá pra esperar um pouquinho. Dá, dá. A gente tem muito trabalho com o Noah. O cara tá desanimada, né? Aprecionar na rádio, né? Posso te dar uma sugestão? Por favor, Emílio. Comprar um peixe. Me ajuda. Comprar um cachorro. Dá um peixe. É, um beta. Beta. Quando você casal tem vontade... Nossa, que amor que esse peixe vai ter pra você. Um peixe. Emílio, eu já dei cinco. Mais peixe no abraço. Tem um aquário. Tem carpa. Ela comiu o beta. Ela ficou nervosa e comiu o peixe. Tem cachorra. Tinha um hamster. O cara tem um zoló. Simba safari, hein, cara? Tem macaco. Muito bem, muito bem. Vocês têm perguntas ou não? Eu queria... Eu li uma nota da Fernanda no Ego. Nossa, ela... Opa, aí sim, hein? Ego me interessou. Ela não gosta de sapato. Não, é cultura. Vamos falar sobre cultura, então, Paulinho. Vamos voltar pro amor sexo. Não, tô brincando. Eu li uma nota no Ego, Fê, que falou que você foi do manequim 38 ao 34. Eu te odeio, Paulinho. Ah, e a Amanda também amou você. Como é que é? Prepara. Enfim, que você foi do manequim 38 ao 34. Ela se emagrecia. E fez toda uma... Dieta. Uma nova alimentação, uma dieta com coach, enfim. Certeza que ela fez jejum. Personal. E você come seis vezes por dia. Ah, não, não dá pra comer seis vezes por dia. Não, ainda mais a... Depende, às vezes a gente tá trabalhando, não dá tempo. Mas eu acho que foi um processo natural, assim. Eu tava fazendo novela, peça, a gente comendo muito fora. E tem que optar por salada mesmo, tirar um pouco a farinha, porque senão você não aguenta. Então você engorda mesmo. Mas você queria emagrecer? Você... Eu não, ela queria engordar. Não, gente. As pessoas gostam de engordar. Sim. Ela quer ser gordo. Olha a minha alegria que eu sou gordo. Tinha uma felicidade. Não tinha uma meta, assim. Não foi nada planejado. Fui emagrecendo também. A gente vai envelhecendo, vai perdendo a vontade de comer doce. É mesmo? É. Você vai me ensinar isso, porra. Eu queria também perder essa vontade. É o contrário. É, não. Eu parei de comer doce, né? Não sei. Então, mas qual é a dieta? O que você faz? O que serve pra mim, o que adianta pra mim é assim, não comer farinha e doce. Mas o resto você come tudo. Não, mas ninguém come farinha. É. Não, fazer pão. Fazer pão. Pão você não come. Isso você não come de nenhum. Não, não. A gente com muito tapioca em casa. Nossa. Que é uma farinha, mas é uma farinha de mandioca, né? É. Crema. Mas o Lucas tava falando que, por exemplo, assim, pelo que você falou, você adora gastronomia, comer bem. É, então. Comer bem é um prazer. Ainda mais a gente que passeia e sair pra jantar, enfim. É, ai. Ainda bem. É. E eu, por exemplo, adoro comer. Adoro. Eu também adoro comer. A gente sabe, Paulinha. É uma massa. A gente não é. É a rainha do pão petônia. Olha. Olha a brusqueta. É a mão da brusqueta da rádio. A Zé Pelin tá impossível. Ela vai lá na cantina de Nápoles. Ah, então pebe de água. Uma brusqueta. Come quatro pão petônia. A Joada. A gente vê como faz isso com a vida. Por que que você acha que a gente chama de Ana Maria inchada? Você não cortou o carboidrato. Entendeu o que você tá comendo? Então, por isso que eu tô querendo dicas de Fernandinho. Então, ela não come farinha. O que mais? É, só escolher no cardápio uma coisa que seja mais leve, que vai fazer uma digestão mais rápida. Mas aí você sai com o caso. Você pega, ele vai lá e come aquele hambúrguer. Uma feijoada. Ela come uma salada. Mas peraí também, comer bem não significa comer muito, assim, comer saudável. Você pode comer. Às vezes a gente come, por exemplo, em Miami, eu gosto de um lugar que tem um hambúrguer maravilhoso. Viajadão. Ah, viajadão. Wynwood, Walsh, é uma caixa demais, cara. Eles têm um hambúrguer selado cada dia, eles têm uma cerveja diferente, demais. É um lugar, uma dica boa de Wynwood. Eu adoro. Ela vai, ela me acompanha. Tem batatinha frita, assim, de batata doce e tal. É gostoso. Mas isso é de vez em quando. Depois vomita. Eu vou correr. Faz isso. Mas isso é vez ou outra. Em casa a gente não come fritura, a gente não usa açúcar, não usa sal. É, a gente não adoça açúcar. Puta, que merda, hein? Sua vida é um lixo, cara. É muito ruim. É uma vodka. É uma maionese verde, aquele bacon. Me dá uma tristeza agora, né? Quando vocês consomem, conseguem energia? Fiquei triste agora. Da flor de sal. Hum, sal do Himalaia. Não dá pra ser feliz sem fritura, gente. Eu não vou caguetar aqui, mas eu vou falar com o seu irmão Paulinho, que é nosso brother. Ele acabou de falar que você tem toque e você é bem bicha, na verdade. É bem bicha. É isso que ele definiu. Que você organiza as suas roupas por cor e ser mais organizado que a própria Fernandinha. Você tem toque com arrumação? Não, não deu toque. Eu sou organizado, sempre fui. Morei sozinho, desde os 19, 18 anos. Sempre gostei muito de estar organizado comigo mesmo, principalmente. Você é João Dória, planilha, assim? Você faz metas na sua casa, metas só econômicas. Mas eu gosto de ser organizado. Por cor, não sei se tem tanta cor assim organizada. Tem algumas cores. Tem. Toque de simetria. Toque de simetria. Eu me organizo na minha própria bagunça, assim. Eu gosto. Que bagunça, Cassio? Porque eu sei onde tá tudo. Ele fica reclamando. Não é nada bagunçado. Eu tô todo jogado. Não, ele reclama se eu chego e coloco a bolsa, por exemplo, no sofá. Nossa. Você chega da rua e coloca a bolsa no sofá. Eu comprei um negócio. No lugar certo. Pra pendurar a bolsa. Bolsa, pendura. Aí vem a maloqueira da Fernanda e bagunça tudo. É, acha que é. Não importa. A cadeira branca. Fernanda, não pisa com o sapato da rua no tapete. Longe. Nossa, que chata. Que chato, hein, Cassio? Lava a mão pra comer. Isso é normal. De casa, eu te entendo. Me identifico. Eu não gosto de pegar dinheiro. Não. Olha, vai o reino. Ganha milha. Ah, bom. Calma, filha. Você sabe que eu acho que quando você vai no banheiro, por exemplo, lava a mão. Esse é meu toque. Aí você vai no banheiro, você tem que abrir a porta do banheiro. Eu espero alguém entrar. É isso aí. Nossa, eu fico lá pra sempre. Não, então eu pego o papel, puxa. Uou! É mesmo? E aí, se encostar na maçaneta, você lava de novo, né? Opa! É bom. Eu compro em gel. Olha que eu tenho isso. Se tu tiver sem pressa, sim. Se tiver com pressa, perdendo o voo, vai assim, depois lava. Álcool em gel. Tem remédio pra toque. Ô, Cassio, tem um método agora que tá super na moda, que chama Marie Kondo. Marie Kondo? É muito legal. Marie Kondo? É uma japonesa, enfim. Ela tem dois livros que são best-seller, enfim. É muito legal, que ela fala que você tem que tirar tudo, tudo da sua casa, roupa, enfim. Pra depois organizar novamente. Não, é o seguinte. Que fácil, né? É o seguinte. É uma graneira. É o seguinte. Eles falam... Não, eles falam que nós chegamos no máximo do consumismo. Exatamente. Ou seja, a gente tem muita coisa. Sim. Não é? Isso é verdade. Tem muita coisa. E essas coisas que a gente tem muita, tem muito tênis, muita camisa, muita roupa, caixas, não sei o que, a gente vai acumulando aquele negócio. Papéis. Isso. E o que acontece? Você, a partir de agora, vai ter que tirar coisas da sua vida pra você ficar menos ansioso. Então, você vai ter que pensar o que realmente eu preciso. O que eu preciso pra ter uma vida legal. É exatamente isso. Por exemplo, carro. As pessoas não querem mais ter carro. Quem falou? Não, você quer porque você é velho. Você é oscuro. Eu quero ter carro. Então, você é velho. Você é velho. Não quero andar de bicicleta. Porque o cara, ele vai fazer uma conta que ele tem um trambolho na vida dele. Ele tem um trambolho que ele precisa pagar imposto, que ele precisa pagar gasolina. Isso é verdade. Precisa ter um monte... Dá um ódio. Então, você fala, não, eu não quero mais ter esse negócio. É, isso a gente faz, né? A gente faz. A gente organiza isso. Então, as pessoas, elas estão se desapegando. Desapegam. A gente tá pegando. O LX. A gente tem isso, né? A gente sempre tá tirando um monte de coisa lá. Doando e... Ah, mas eu aprendi pra isso também. O roupa eu tô dando direto. Não, me dá pavor abrir o armário, tá cheio de roupa, cheio de sapato, não uso mais. Você nem lembra o que você... Eu dou a geral, separo tudo. Tipo assim, ela fala que as coisas tem que morar num lugar certo. Então, por exemplo, se tem ali o gancho da bolsa, por que você coloca a bolsa em cima da mesa? Por que, Fernanda? É, pois é. Porque eu sou uma safada. A pessoa chegou cansada em casa. Eu concordo com ela. Ela fala que se você organiza a sua casa dessa maneira, a sua vida fica mais organizada. Mas não é uma bolsa também no sofá que vai desorganizar a sua vida. Não, mas se você vai... Você tá preocupado com a bolsa. Aí é mais chato você ficar preocupado com a bolsa. Agora vai lá, você vai lá comprar papel higiênico e você compra um monte de papel higiênico. Mas isso é uma coisa que você tem que usar pra sempre. E aí, aquilo você... Você quer comprar um rolo por dia, é isso? Quando você precisa? Não. Você vai no mercado todo dia comprar um rolo. Aí você abre o saco... Você limpa com a toalha. Você abre o saco de 24, pega um rolo... Passa. Eu vou pagar o saco inteiro. O caixa, outro dia você volta. Pra sua casa não ficar desorganizada. Paulinha, você viaja. Viaja, né? Ela dá o pior exemplo. É. Papel higiênico é uma coisa que... Pra que passar de dente? Tendência, muito legal. Muito bem. Tendência. Você ia falar de que, Paulinha? Ah, agora não me lembro mais. Ah, se perdeu. Você é papel higiênico? Você se perdeu? Ela compra um pra família inteira. Ah, não. Vou perguntar pro caixa. Já voltei, ó. Ó. Quando eu te conheci, será todo. Fala no microfone. Modelo nacional, internacional. E agora, você tá focado mais na sua carreira de apresentador? Você não quer mais fazer novela? Como está? Eu fiz algumas novelas e eu gosto muito de apresentar. Comecei a apresentar, trabalhei como modelo, depois voltei, comecei a estudar pra TV e cinema, fiz publicidade, fiz novelas, fiz teatro, depois comecei a apresentar. Eu gosto muito de apresentar porque eu gosto muito de lidar com o material humano, com essa coisa fresca e nova, todo dia, de estar com uma história diferente. Já tive a oportunidade, de novo, viajar o mundo inteiro e trabalhar com criança, que é o mais puro material humano que a gente tem, porque não tem, em verdade. Eu gosto muito de apresentar. Tem vários projetos pra esse ano, com viagem, com lifestyle, com moda, com um monte de coisa. Esperar só o ano começar depois do carnaval, aí a gente começa a trabalhar mais. Agora eu tô focado no teatro. O teatro é a grande união de tudo. Ah, você gosta mais de TV, cinema, novela, apresentar. O teatro é onde eu consigo representar, me apresentar, tendo frescor ali, de cada noite ter um público diferente. E eu gosto muito, assim, de estar ali ao vivo, me jogando no palco, passível de erro. Se jogando. É, tem que se jogar e se depender dos bancos. Ô, Cássio, eu não conheço tão bem você do lado do Itufolia e tal, não tem essa vivência. Carna Itu, Carna Itu. Eu já até sei onde você vai chegar, imprensa. Ele... Vai, vai, vai. Não, não, não. Você me parece ser um cara gente fina, gente boa. Obrigado. Me parece ser um cara legal. Um sangue bom. Tem humor e tal. Agora, a Fernandinha manda, né? Ela manda. Totalmente. Ela olha pra ele. É o passivão. Ela olha feio já. Ela manda, né? É que ela tem esse olhar, assim, angelical, mas parece que ela te espanca. Ela manda. Totalmente. Às vezes ela nem tá pensando nada, eu tô achando que ela tá me xingando mentalmente. É isso. Já fico com medo que ela vai falar. Por exemplo, ela vai falar alguma coisa depois do programa. Ela é manobra, né? Mas ele é malaco, Emília. Ele é muito chavequeiro. Ele tem essa voz de locutor, ele fala que gosta de cozinhar, ele usa as crianças, eu adoro as crianças. Eu adoro. Mas eu tô sendo sincero. Eu tô sendo sincero. A culinária me fascina. Você queria fazer novela com o Cássio? Novela? Não, acho que não, né? Fazer novela os dois juntos. Isso aí, amor, depende da crise. Se tiver oportunidade. Se tiver pingando. Se tiver pingando uma grana, ele... Eu achei que o teatro a gente fosse se matar, mas tá sendo bem legal. Viu? Como é sempre um... Ela é dramática, eu sou mais romântico. Mas vocês não têm muito amor pela novela, porque é uma coisa muito cansativa, né? Ficar, pô, você fica meses lá, 10 horas lá no Projac ou qualquer lugar que vocês façam, vocês enchem o saco, novela. Cara, eu gosto, sabia? A Fernanda ama. Eu gosto bastante. O Cássio, eu acho que ele quer ser apresentador pra não dividir camarim, isso aí é verdade. Não é isso, não. Ou ele quer viajar pra não ficar com você também. Pode ser também. Eu já gosto do, ali, do direto e reto, sem personagem. Eu gosto do que tem de um roteiro, porém, ali, lidando com esse material humano, com essa coisa nova o tempo inteiro. Mas às vezes não é melhor, por exemplo, assim, novela, você e o Cássio. Você trabalhar com alguém que você tem uma intimidade, um relacionamento, você pode chegar em casa e falar o que você quiser pra ele, ao contrário, do que com alguém que, de repente, você não tem ali tanta intimidade e não pode falar alguma coisa? Não, depende. Tá com um bapê, tá? Não, depende. Não, depende, depende. Isso é... Não tu faz. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Não é... Não tem uma regra, assim. Não sei como seria fazer novela com ele. Talvez você nem saberá. Talvez. Muito bem. Olha, eu gostei do papo. Ah, os caras legais, né? Já? São muito gente boa, velho. Casal bonito. Casal lindo, né? Casal lindo. É tipo Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Muito obrigado. São bonitos. É tipo Brad. E Angelina. Não fala isso que eles separaram, mas... Eles separaram. Foi um prazer estar aqui. Tipo William Bonner. E Fátima Berners. Foi um prazer estar aqui. Teatro, a gente tenta divulgar das melhores formas possíveis e quando a gente soube que fechou a temporada aqui, uma das primeiras coisas que eu pensei, eu falei, eu quero ir no Pânico, porque além deles divulgarem, é um programa que eu curto, eu gosto de vocês, de graça, eu sempre ouvi. Pena que no Rio não tem mais, mas quando a gente ouve, graças a Deus, a gente ia ter... Tem? Já? De novo? A nossa antena é um bambu lá. Isso. Tá lá na Rocinha. Tem um bambu com a palha de aço, é. Não pega muito. Você fala lá com... Mas é um bambu ainda. Olha que a palha de aço enferrugem, ele troca e pega melhor, entendeu? Mas olha, obrigado de coração por ajudarem a gente divulgar o teatro. É verdade. Obrigada mesmo. Depende dessa divulgação e do público e a gente convida todo mundo pra se divertir e curtir, enfim, nós. Com Fernanda Vasconcelos, essa linda, essa gata, esses olhos, esse jeito. Essa menina, calma. Vou passar o serviço aqui, enfim, nós. Sábado às 21, domingo às 18 horas, aqui no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. Você compra o ingresso, compra online agora, comproingresso.com, ou se você quiser, você pode ligar. 3254-1631. Cássio, obrigado. Fernanda, obrigado. Obrigada a eu. Sucesso lá pra você. Muito bem, meus queridos. Vamos embora? Vamos embora. Então nós vamos embora. Domingão. Bom final de semana. Isso aí, Senna, bem lembrado. A volta da temporada. Domingão, estamos de volta lá na Band ao Fim. É nós, é nós. É às... 22 horas. Isso, é 21h45. Aquele horário, aquele horário mandraque. Vamos embora? Vamos. Hoje, Rei Vida Maria na casa do Carlinhos. É isso aí. Carlinhos e a Reza. É nós. Rei Vida Maria, é uma tradição. Rei Vida Maria que eu nunca fui. Pesadíssimo. É com cuidado. Os verdadeiros arquitetos. É isso aí. Um violão e uma... Isso. Tchau. Bom final de semana. Valeu. Valeu. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.